Boa noite, gente. Tudo bem? Tudo embolado, olha. Tudo embolado. Tudo bem, gente? Vou chamar a Leila aqui. Olá, boa noite. Tô esperando a Leila. Hoje nós vamos bater um papo aqui sobre criatividade, bloqueios e desbloqueios criativos. Oi, Roberta, boa noite. Na hora que a Leila entrar, a gente começa o papo. Tudo bem, gente? Espero que estejam todos bem. Olá, oi Elis, oi Leonice. Tudo bem com vocês? Boa noite. Deixa eu ver se a Leila entrou. Oi, Leila. Vou te convidar aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazer perguntas. Beleza, vou te chamar aqui, Leila. Perguntas vocês façam, por favor, aí na caixinha que tem uma interrogação. Para facilitar aqui para mim, porque aí eu vejo as perguntas de todo mundo. Olá, meninas. Oi, Leila. Oi, querida. E daí? Tudo bem? Ajeita aí, ajeita aí. Estou aparecendo, né? Tá. Deixa eu dar uma boa noite aqui para as queridas estagiárias do aula aberta. A Alicia entrou, a Carol entrou, não sei se a Marcília já tá aí, Angela. Oi, gente, tudo bem? Leila, o pessoal tá chegando. Deixa eu só dar uns avisos. Primeiro, quero te agradecer muito por você ter topado, né? Ter topado essa... Deixa eu apagar um negócio aqui. Ter topado, não, ficou muito escuro. Ficou escuro. É, ter topado essa conversa. Outro dia aí, a gente já bateu um papo, no outro esquema, né? É, você tá passada, a gente já... É, lá no seu clube de leitura e tal, lá no Labirinto da Ficção. E hoje a gente tá aqui no aula aberta para bater um papo sobre bloqueios, desbloqueios, tem uns parênteses ali, né? É, criatividade, é uma coisa com que você lida sempre, né? De vários pontos de vista. E eu quero te agradecer por topar isso, né? Essa conversa com a gente aqui. Ana, eu que agradeço pelo convite. Nós que agradecemos. E aí, só para o pessoal se localizar, não sei se todo mundo conhece o projeto. Gente, esse é um projeto de extensão, chama Aula Aberta, existe desde 2017. Em 2020 virou uma coisa virtual, obviamente, né? Mas nessa coisa virtual, a gente acabou fazendo outros laços, né? E convidando pessoas que a gente não poderia convidar se fosse presencial. A Leila é uma delas. Leila tá em Brasília, né, Leila? Tô em Brasília agora. Dificilmente a gente conseguiria ter um papo como esse, né? Se fosse lá na sala, ali, no endereço físico da nossa instituição. É um projeto do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, onde eu dou aula. E as minhas queridas... Elas são os... As estagiárias do projeto são alunas de graduação em letras. E o nosso curso de letras é um curso que forma para edição. Não é um curso... É um bacharelado que forma para edição. Ah, edição de livros? De qualquer coisa. De qualquer coisa. Que ótimo. É, não. É que a gente trabalha com um monte de produtos diferentes, né? Revista. Enfim, várias coisas. E não só também... Pode ser outras, né? A gente passa ali pela... Por outras questões de edição de vídeo, enfim. Ah, legal. Mas passando, né? A formação é em letras, inequivocamente em letras, né? Aquelas cargas de literatura, língua portuguesa e tal, mas a carga é igual ou maior de edição. Então, não é um curso muito conhecido nesse sentido. Geralmente, quando falo em letras, a gente pensa em formação de professores, né? Formação de professores de línguas não é o nosso caso. E aí, os nossos alunos são, geralmente, pessoas muito interessadas nisso que a gente vai conversar, na edição, na produção, na redação, na revisão de texto, enfim. Legal. Então, para o pessoal entender qual é o contexto, né? Quem tiver interesse, só escrever aí. Nós emitimos certificados. Muita gente assiste as lives, né? Preocupado também com essas questões de comprovações, né? E tal. E a gente tem convidado, assim... Durante a pandemia, a gente falou muito de educação, muito de tecnologia. Antes, a gente abordava mais questões editoriais. Agora, a gente está mesclando um pouco. Conversamos com a Rosana Pugina sobre literatura erótica, recentemente. Depois, falamos com a Bel Maier sobre... Se livro é só rico que lê mesmo, né? A pergunta que não quer calar aí. Que andaram falando besteira. E agora, é um assunto que nos interessa profundamente. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui têm algum tipo de relação com a escrita. Né, Leila? Aí, eu vou te pedir assim, ó. Gente, quem quiser fazer pergunta, eu peço para fazer nessa caixinha que tem uma interrogação. Porque ela me ajuda aqui a selecionar as perguntas de vocês. Porque, senão, fica subindo muito rápido. E fiquem à vontade para perguntar. Eu vou pedir, eu vou fazer uma pergunta para a Leila aqui. Ela vai conversar. Nós temos uma hora aí de bate-papo. E vou também introduzir as questões que vocês colocarem. Leila, eu queria que você contasse da sua formação, né? De quem você é. Como é que você... Enfim, como é que é a sua trajetória até aí? E o que é o labirinto da ficção? E por que você se especializou nesse assunto, nessa história aí dos bloqueios e desbloqueios? Então, fique à vontade. Então, Ana, começar pela minha formação. Na verdade, eu fiz faculdade de Direito. Trabalhei muitos anos com Direito. Mas, durante o tempo inteiro que eu estava trabalhando com Direito, eu não estava, assim, como eu vou dizer, 100% feliz. Eu comecei a descobrir a questão da literatura, vamos dizer assim, de escrever, de criação literária mesmo, por volta dos meus 25 anos. Então, assim, logo que eu comecei a trabalhar com Direito, e eu percebi que era isso que eu queria fazer, enfim. Então, faz, desde 2016, né? E faz o quê? Cinco anos que eu estou trabalhando só com criação literária, com as oficinas, né? De criação literária, que é... Eu depois... Enquanto eu estava trabalhando como advogada, eu fui fazendo formação em criação literária lá no Rio Grande do Sul. Em oficinas, e muito professor Assis Brasil lá na PUC, no Rio Grande do Sul também, enfim. E... Então, assim, o que eu estou trabalhando agora são as oficinas de criação literária, mas também o labirinto da ficção, que eu vou explicar o que é. E eu tenho, até agora, na verdade, eu estou com alguns livros prontos, mas não estão publicados ainda. Esse livro aqui, que é um livro de contos, que vai fazer 10 anos ano que vem. Ele foi finalista do APCA em 2012, na categoria contos e tal. É? Qual que é a editora aí? É da Dublinense. É da Dublinense, tá. Isso aqui. Ana, quando eu tiver coragem de ir ao correio, eu vou enviar um pra ti de presente. Ah, eu quero. Já tenho aqui pra ti. Vai demorar, tá? Preciso da vacina. É, não é. Nós estamos assim, né? Ah, só uma coisa que você falou aí. E, gente, Porto Alegre tem famosos cursos de criação literária, inclusive de graduação, né? De especialização. Exato. Na época que eu fiz, era uma especialização dentro da letras, né? Sim. Mas eu estava começando a ter mestrado e doutorado. Mas hoje em dia tem mestrado e doutorado. Eu não tenho certeza sobre a graduação, mas mestrado e doutorado eu tenho certeza. Exato na letras é um eixo de escrita criativa, porque vem do creative writing, né? Então, ali dentro, o mestrado, a dissertação, se eu não me engano, é um artigo e um livro ficcional, né? E o doutorado é a mesma coisa, dois artigos e um livro, enfim. Então, é bem interessante pra quem se interessa, né? Pesquisar. É lá na PUC do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que o MEC autorizou mais cursos, assim, né? Eu não tenho... Eu não sou bem gerada disso, tá? Então, eu fiz formação lá e aí eu comecei a trabalhar com isso. O Labirinto surgiu porque aqui em Brasília, até 2020, então, de 2015 a 2020, eu fiz as oficinas presenciais aqui em Brasília, tá? Peraí, Leila, estão perguntando o nome do seu livro. Eu acho que é isso, Clécio. É isso, não é Clécio? É, em que coincidentemente se reincide. Depois... É, porque pra nós fica invertido. É, pra nós fica invertido. Ah, fica... Fica espelhado. Entendi. Ah, e ele é espelhado, sabia? Os contos que estão na primeira parte, eles continuam na segunda parte. Estão na... Ah... Mas eu vou pedir pro... O Sertão tá aqui do lado, ele vai mandar no... Ele vai mandar por escrito aí no chat, tá? Pode ser? Beleza, beleza. Pode. Tá. E o que eu tava falando? Ah, então... No labirinto surgiu o pessoal que quis... Não queria necessariamente escrever, mas queria esse contato mensal que fosse com literatura. Então, daí a gente começou... Eu escolhi alguns livros no início, a gente lê mais ou menos um livro por mês, desde 2018. Quando os autores, autoras são brasileiras, brasileiros... Aí eu tô tentando chamar, como eu fiz contigo, né? Esse mês, abril, foi a Anelisa. A gente lê o dicionário de imprecisões. E depois a Ana veio aqui conversar com a gente. Tudo... Agora tudo online, né? Faz um ano que tá online. É. E foi uma delícia. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. Foi muito legal. E aí eu acho que sobre, então, o meu trabalho, formação... Próximos livros, eu não sei quando sai, então não vou falar ainda. Mas eu escrevo prosa, né, gente? Então, esse livro é de pontos e os próximos livros serão romances. Tá? O que mais? Dá pra contar pelo menos a editora, assim? Não. Mas eu não sei ainda. Tá numa... Ah, você tá na... Tá definindo. Tá num debate, assim? Sim, sim, sim. Eu não sei mesmo, Ana. Se tivesse alguma coisa, assim, obviamente já. Tá nesse processo. Bom, sobre esse curso de atividade e desbloqueio criativo, foi o seguinte. Eu me interesso pela questão de processo criativo há muito tempo. Eu acabei fazendo o meu mestrado em teoria e história da arte aqui na UNB. Sobre o processo criativo de uma artista que transpõe obras literárias para as artes visuais. Não de uma maneira, assim, vamos dizer assim, não um quadro ou uma... É um outro mecanismo, um processo, assim, muito bem complexo, muito legal. Ela se chama Elida Tesler. Vou pedir pro Sertão escrever ali também, pra quem quiser acompanhar ela nas redes. São ótimas as obras dela e tem tudo a ver com literatura, tá? Bom, então, assim, me interessa o processo criativo. Mas o que aconteceu nesses últimos, vamos dizer assim, desde que a pandemia começou? Eu percebi... Bom, me interessa o processo criativo e convivo com bloqueios e desbloqueios, tá? Assim, mesmo na época que eu fiz formação em criação literária. Os colegas, amigos, enfim. E depois, alunos, alunas, né? Alunes, em geral, que chegam às vezes. Nossa, não tô conseguindo escrever, não tô conseguindo continuar meu livro. Porque eu faço acompanhamento de escrita de livro também. Esse tipo de coisa, enfim, que é natural acontecer. Agora, durante a pandemia, eu percebi dois, assim, vamos dizer assim, dois movimentos, tá? Primeiro foi ali de março de 2020, até mais ou menos setembro de 2020, que tava todo mundo... Quem tem o privilégio de trabalhar em casa? Quem tem o privilégio de estudar em casa? Que não tá precisando se arriscar na rua, assim, enfim, né? Por causa dessa situação que tá no país. Quem tem esse privilégio, tava, assim, super empolgado. Nossa, eu vou fazer todos os cursos. Eu vou escrever, eu vou fazer fotografia. Eu me inscrevi em 127 cursos aqui, tudo online. Tava todo mundo, assim, numa empolgação, tal. Eu acho, a partir de setembro, talvez, né? Pela situação mesmo do país, né? Essa falta de coordenação nacional do SUS, enfim, a coisa que... Enfim, começou a morrer todo mundo, né, Ana? Vamos combinar, né? Ao redor da gente, enfim. Eu percebi um outro movimento que foi o contrário. Comecei a receber um monte de mensagens. Não tô mais conseguindo escrever. Não consigo ler, não quero ler. Tô com um monte de livro aqui, não quero mais ler. Não tô... Enfim, um movimento... Um monte de gente que tá escrevendo livro, que tem uma turma na quinta-feira aqui, que acho que tem quatro ou cinco pessoas que estão escrevendo livro. Não consigo mais escrever, tô bloqueada, enfim. E eu também tava, assim, porque eu tô também escrevendo, né? Eu tive que fazer, assim, meio que uma... Vamos dizer assim, uma terapia, nesse sentido. Do meu... Desse bloqueio criativo. E aí, eu resolvi fazer esse curso, que foi agora... Foi em abril, também, né? A primeira edição. Tava bem cheia a turma, assim, porque era um monte de gente que tinha me demandado em questões a isso. E aí, eu meio que dividi o curso, assim, eu vou falar aqui, assim, também, porque pode ajudar um monte de gente que tá assistindo. Em três eixos, tá? Eu até... Eu coloquei coisas por escrito aqui pra não esquecer de falar nada, já que o tempo é curto, também. Eu até falei... Eu até brinquei com o Sertão, disse, eu vou fazer um pocket show do curso em uma hora, o que eu falei em seis lá. Mas beleza. Eu estruturei, assim, em cima desses três eixos. Um eixo que é, assim, o que estimula a tua criatividade, né? Coisas e hábitos te tornam uma pessoa mais criativa, tá? Ah, antes disso, eu só queria falar uma coisa. Que quando eu lancei o curso, eu falei pra todo mundo, gente, exigir produtividade, criatividade, alegria, bom humor, blá, 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 na situação que a gente tá vivendo, é uma coisa, assim, absurda, né? Então, vamos fazer o curso, mas sem se exigir muito de que a gente vai sair por aí produzindo um milhão de coisas. Não é que todo mundo tá conseguindo e é super natural, né? A gente não tem que... É melhor baixar. O negócio que eu brinquei com a turma, disse assim, o negócio agora é sobreviver até a vacina, né? Depois a gente tem o resto da vida pra produzir. É, mas de qualquer maneira estruturar, então, em cima desses três eixos. Então, isso, uma coisa assim, o que estimula a sua criatividade, que coisas e hábitos te fazem mais criativa, criativo, enfim, criativa. Que coisa... Aí o outro eixo, esse, o eixo polêmico. Que coisas, e que pessoas também, que bloqueiam a sua criatividade, que a gente até falou bastante sobre isso, né, Ana, no encontro contigo aqui na Rádio. E tem pessoas que bloqueiam a nossa criatividade também. É, isso. E o que que... E aí, um outro eixo que seria assim, o que que a presença da criatividade e da arte podem trazer às nossas vidas, tá? Então, esse primeiro, esse segundo eixo, eles passam por uma questão assim, que envolve mais autoconhecimento mesmo, assim, né? O que que é bom pra mim, que vai estimular a minha criatividade, o que que me bloqueia, quem são, né, as pessoas que talvez eu tenha que me afastar, assim, enfim. Então, uma coisa assim, muito de autoconhecimento mesmo, de cada aluno, a cada aluno. E essa terceira questão que seria uma coisa mais coletiva mesmo, né? Mais... Que a gente brincou, assim, que era mais filosófica, que era pensar o que que a arte traz pra nossa vida, principalmente nesse momento que a gente tá vivendo, né? Aí, vão me interrompendo, tá, pessoal? Porque eu vou falando, vou falando... Não, pessoal, escrevam no... Na caixinha ali que tem uma interrogação, tá? Pra eu repassar pra Leila aqui. Por favor. Tá. Bom, uma das coisas que eu coloquei também no curso, que eu esqueci de falar aqui, é que eu sou muito contra estabelecer fórmulas pro processo criativo das pessoas, tá? Por isso que eu pensei numa coisa de passar muito pelo autoconhecimento. Eu acho, assim, muito patriarcal essa coisa de dizer que o processo criativo das pessoas é assim e assim. Siga esse gabarito, né? Siga esse gabarito. Acorde às cinco da manhã, blá, 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 vejo o sol nascer, sabe? Eu acho isso uma coisa... Eu chego a achar violenta, assim, com as pessoas, sabe? Então, a gente passou os dois primeiros encontros tentando ver o que cada um, o que cada uma, né? O que era melhor pra cada um, assim. Uma coisa de autoconhecimento mesmo. Aí, sobre as coisas, então, que estimulam na criatividade, eu falei pro pessoal pensar o seguinte. Primeiro, condições fisiológicas e emocionais. Por exemplo, isso que eu falei. Se eu acordo às cinco da manhã e eu produzo super bem às cinco e meia, beleza. Então, esse é um caminho. eu conheço, eu tenho, assim, eu tenho uma amiga escritora que eu sei que ela, antes de levar as crianças, que eu acho que era na época que, né, que tinha o colégio e tal, que era, tipo, às sete da manhã, ela acordava, então, às quatro e meia e podia até a hora de levar. E escreveu dois livros, assim, funcionou super bem. Eu já tenho que acordar bem mais tarde. Escrever bem mais tarde é outra expressão. Então, assim, eu coloquei isso como condições fisiológicas, como tem que ser teu sono, enfim. Eu até fiz, a gente fez lá no curso uma brincadeira, assim, que era uma lista, cadê? Deixa eu achar aqui. Era uma lista de coisas que estimulam a criatividade. Daí, eu coloquei as minhas, vou falar aqui, tá? eu tenho que dormir bem para poder escrever bem no outro dia. Eu tenho que acordar com silêncio, tomar meu café preto, tá? E acordar naquela hora, assim, sei lá, dez, vamos dizer, dez da manhã. Acordar acordando, né? Acordar acordando, isso, né? Acordar acordando, pagar e tal, e na minha hora, porque como eu dou aula de hoje também, eu tenho que acordar tarde, a mesma coisa que a gente contou semana passada, Ana, no teu caso. É. E eu tenho que ter tempo livre, sem pressão, sem saber que eu tenho que ir no banco pagar um negócio, sem saber, sabe? Eu preciso, assim, para eu conseguir escrever bem uma hora, eu preciso de umas três horas sentada ali no computador, sem essa pressão, tá? E aí eu disse para o pessoal, então, para todo mundo, todo mundo fez as suas listas, obviamente, como são coisas muito pessoais, mostrou quem quis, enfim, essas coisas assim, né? Que passam pela questão do autoconhecimento mesmo. Aí, eu coloquei aqui uma pessoa que eu usei bastante no curso, só para eu também já ir falando de outras bibliografias, é esse aqui, O Caminho do Artista, tá? Da Júlia Cameron. Tem várias coisas, assim, que eu acho que são muito diferentes, enfim, da minha visão de mundo, que a Júlia tem, mas ela tem coisas práticas, interessantes, que eu acho que funciona bem, assim, para a gente colocar essa questão da criatividade em prática, tá? E aí, ela fala o seguinte sobre essa questão de estimular a criatividade, ela usa o termo de encher o poço, tá? Como se a gente tivesse um poço interior, né? E aí, a gente precisa descobrir que coisas enchem o nosso poço da criatividade. Aí, ela fala assim, então, a fim de criar, extraímos ideias de um poço interior, um reservatório artístico em que seu estado ideal é como um lago cheio de trutas. Ela, né? Eu nem sei o que é truta, na verdade, mas o lugar que ela mora tem esse peixe. É um peixe, eu acho que tem truta por aqui, mas eu fico pensando, engraçado, né? Pra mim, ela fala encher, né? Não, como é que é? Encher o poço interior. Porque pra mim é esvaziar. Esvaziar. Ó, na verdade, na verdade, eu até vou reformular. Ela fala em dois processos. Um, é de esvaziar a mente de coisas que não sejam relacionadas com aquilo que a gente está trabalhando, né? Então, ela até, ela recomenda umas páginas matinais que é meio pra jogar tudo ali. Jogar fora. Jogar fora. Limpar o cérebro mesmo, tá? E o outro, então assim, esse é um caminho e o outro caminho seria encher esse poço da criatividade. Aí, assim, assistir um filme, sei lá, caminhar, enfim, ela dá vários exemplos. Ela dá um exemplo que eu achei bem legal que é no metrô ou no ônibus, enfim, em vez de ficar lendo um livro, ficar observando as pessoas. Estava pensando, né? É, nas conversas, olhando, né? Tipo, os tipos que estão por ali e tal. Eu achei bem interessante isso. E aí, ela fala assim, então, que qualquer obra de arte que exija muito tempo, esforço, extrai bastante desse poço e pode até secá-lo. E aí, eu falei uma coisa assim pro pessoal, porque nem todo mundo que estava lá no curso está produzindo uma obra de arte, tá? Eu falei assim, então, quando a gente está escrevendo uma dissertação, uma tese, um artigo acadêmico, a gente também vai secando esse poço, né? Porque a gente está ali colocando tudo que tem para escrever aquele produto ali, acadêmico e tal. No trabalho das pessoas também, se demanda muito essa questão de, enfim, intelectual, assim, também vai secando. E aí, então, alimentar esse poço da criatividade serve para a vida inteira da pessoa, não só para quem está, para todos os tipos de, vamos dizer, de necessidades criativas que a gente tem, né? Não só para produzir uma obra de arte e tal. Eu coloquei aqui também, aí a gente fez isso, né? Essa listinha, né? Descubra quais as atividades que funcionam melhor para você e para a tíquias, né? Daí as pessoas colocavam lá. Aí eu lembro da minha lista de criatividade, aquele lá que eu li antes era condições fisiológicas. Mas, por exemplo, eu falei assim, porque eu fazia a lista, demandava para as pessoas um exemplo, né? E tal. Bom, eu coloquei ler, eu coloquei fazer cadernos e colagens, eu adoro fazer cadernos, gente. Escrever mesmo o que está me incomodando no caderno, escrever também a minha produção, né? De escrita. Cozinhar receitas antigas, eu botei. Tentar receitas novas, cuidar das minhas plantas, fotografar, ver filmes maravilhosos. Aí eu fiz uma lista dos filmes, eu não vou falar aqui. Caminhar pela natureza, quando eu tinha coragem de sair na rua. Aqui todo mundo anda sem máscara nessa cidade, então não sai mais na rua. Ouvir uns álbuns que eu gosto também, mexer em caixa de recordações. E aí todo mundo fez as suas listas lá e tal. Então, isso assim era meio no eixo de nutrir a criatividade. Bom, aí vinha um ponto polêmico, que eram as coisas que bloqueiam a nossa criatividade, porque às vezes as coisas são pessoas, né? É. Aí tem que abafar, né? Aí eu lembro que nesse encontro eu disse, gente, vai ter lista, que nem eu brinquei, né? Essas brincadeiras de lista. Não precisa me mostrar, por favor. Inclusive, eu não vou mostrar as minhas. Não precisa pôr o CPF, não. Eu não vou dar nomes às pessoas. Quando eu mostrar a minha, não vai ter nome lá, vai estar. Enfim, mas, além das pessoas, né? Bom, é que a maioria das coisas é que envolve pessoas, tá? Por isso que eu tô brincando assim. Mas poderia ser, ah, eu não dormi bem essa noite, eu não consigo escrever direito amanhã. Tá? Poderia ser, ah, sei lá, comi um boi por uma perna, eu também não consigo escrever para mim mesmo. Poderia ser condições. Você tá falando aí, eu tô tentando aqui fazer o exercício, né? Então, é esse tipo de coisa, né? Não dormir bem. Eu vou pensar aqui, se eu não dormir bem, eu não faço nada mesmo, né? Nem escrever, eu não faço nada. Não faço nada. E beber, beber também. Não gosto de beber, porque aquela sensação do dia seguinte, que às vezes não chega a ser ressaca, mas uma sensação de um corpo esquisito, também não me ajuda nem um pouco. Não sei se tem gente que é o contrário, que enche a cara e fica doidão e começa a delirar. Eu não sou assim. Eu não sei. Eu também não sou. Mas, na verdade, assim, eu gosto de tomar um vinho, não sei o quê, mas aí eu tive... Não, mas aí, ah, que é uma passinha e tal, mas quando dá um mal-estar, uma coisa esquisita, no dia seguinte, né? E aí você não consegue se concentrar. Agora, você está falando de pessoas, eu fico imaginando assim, essas que atrapalham, que ficam te chamando o dia inteiro, né? Que ficam demandando o dia inteiro. Aí vale uma galera, né? Que não te respeita o seu tempo ali, de ficar ali. Enfim, aí vale para tudo, né? Pode ser mãe, pai, irmão, filho, marido, enfim, qualquer coisa dessas que não entende que você está trabalhando, alguma coisa nesse sentido. Mas eu imagino outras coisas, não sei, conta para nós, tipo assim, gente que te intoxica, sei lá, pessoa, não sei, pessoas que... Por exemplo, sabe o que... Olho ruim, energia ruim? Até isso, vou incluir na lista, mas olha só, por exemplo, eu fiz a listinha aqui, por exemplo, uma crítica inconsequente, isso vai para uma oficina de criação literária, por exemplo, vamos sair um pouco da... Ah, tu vai para um curso de fotografia e o professor, ele vê a tua fotografia, em vez de ele te estimular, ele acaba com a tua fotografia. E eu estou contando isso porque já me contaram essa história, tá? Já me contaram, eu não estou... Te dá um safanão mesmo. A pessoa desistiu de fotografar. Por muitos anos, por muitos anos, né? E essa crítica pode ser num curso, pode ser na academia. A Julia Cameron, ela acaba com alguns professores da academia, assim, dizendo que tem muita gente, enfim, que faz crítica inconsequente aos alunos que deveriam ter cuidado. Ela faz um exemplo muito bonito, assim, porque ela também é professora de universidade, né? Então, ela fala... Ela falando dela, né? Nós, as árvores grandes, a gente tem que cuidar dos brotinhos que estão nascendo ao redor. Então, não pode chegar e patrolar as pessoas, enfim. Então, a crítica inconsequente... Crítica inconsequente de oficina, já ouvi, já chegou gente aqui, olha, fiquei cinco anos sem escrever porque eu fui numa oficina e acabaram comigo, enfim. Então, esse é um... Esse é uma das questões. Outra coisa que seria também relacionada com outras pessoas seria essa questão, assim, do medo de errar, né? Então, o medo de errar. A questão do... É pessoal? É. O perfeccionismo? É. Mas, ao mesmo tempo, é porque você não quer errar diante dos outros, né? Das outras, enfim. Também, eu coloquei junto com pessoas aqui porque a gente vive numa sociedade que não se pode errar, né? Então, isso também bloqueia um monte de gente. Isso bloqueia... Eu... Conversas com pessoas, assim, um monte de gente me fala, nossa, eu queria ir pra oficina. Eu queria, eu tenho uma ideia de um livro, eu tenho não sei o quê, mas eu tenho vergonha de mostrar pras pessoas. Não tem aí uma culpinhazinha? Eu não gosto de fazer isso porque eu sou professora da escola regular, né? Sim. Mas não tem uma culpinhazinha da escola, assim? A maneira como a gente entende que escrever é isso aí, é de primeira, tem que sair, e certo, e, né, é pouco ensaiado. Pode ter, Ana, eu nunca pensei nisso, mas pode ter, e sabe o que eu pensei falando da escola? Eu lembro, eu, pra mim, assim, eu, na escola, eu era muito competitiva por nota, por exemplo, né? Então, se eu não ia tirar uma nota boa, daí eu nem fazia, sabe? Era uma coisa assim, talvez um texto com algumas pessoas possa funcionar isso. Pode rolar, né? Eu digo assim, até por causa do jeito do... Eu não sei se é a pressa também, tem que dar tantas redações, tantas, sei lá, mas essa ideia de que você não pode errar, fazer de novo, errar, fazer de novo, que é só na escola, porque nas situações reais aí a gente erra, faz de novo, reescreve, pede alguém pra ler, né? Isso é a coisa mais normal do mundo e dentro da escola não é muito normal. É verdade. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Dentro da escola rola um negócio assim, às vezes é só o professor, às vezes, né? Só uma pessoa vai ser seu interlocutor e assim, pra dar canetado de gramática, pra... Enfim, não deixa a gente muito à vontade. Eu tô pensando nisso porque eu, como aluna, lembro que era assim, mas sobrevivi. Mas você sobrevive, né? Você sobrevive a isso. E acho que deve desestimular, bandos de pessoas. Muito, muito a criatividade. Bom, aí também isso, mas eu acho que é muito isso também. Acho que eu não tinha pensado, mas acho que faz todo sentido. Eu coloquei mais algumas coisas assim, que eu já vi gente parando de escrever, duas pessoas, tá? Aqui nas oficinas. Que elas estavam tentando se enquadrar em categorias teóricas. como elas não sabiam se o texto delas era poesia crônica, elas pararam de escrever. Porque elas precisavam saber o que elas estavam fazendo. E aí eu sempre conto uma história que foi o Luiz Rufato que me contou, tá? Que ele falou que o livro dele, Eles Eram Muitos Cavalos, ele não queria classificar o livro como nada. porque ele não sabia se era romance se era de contos e aí ele deixou para a editora classificar porque para ele a classificação, eu adorei, era uma instalação literária. É, danou-se. Não tem biblioteca nacional nenhuma isso aí, né? A editora precisa classificar por causa das bibliotecas nacionais do mundo inteiro que tem essas classificações, mas ele não deixou de escrever o livro, né? Ele não deixou de escrever o livro. Então, eu já vi gente parar de fazer coisas por não conseguir se enquadrar, não saber o que está fazendo e, gente, imagina se a gente tivesse parado não sei... Olha quantas coisas! A questão da... São interdisciplinares, enfim. Bom, aí tem uma coisa que é bem pessoal de cada um, que eu falei, ó, esse aqui também era um assim que eu disse, não me mostrem nomes, por favor. Que era a questão de se comparar aos outros, tá? Da competitividade mesmo, se tu diz, ah, eu nunca vou escrever igual o Borges e tal. Bom... Sim, aí lascou também. Né? Não sei se não vai escrever, mas se não tentar, não saberemos também, né? E a questão, assim, também que eu coloquei aqui da inveja nesse sentido, assim, ah, eu vi o fulano lá, lançou o livro, não sei o quê, eu escreveria bem melhor, né? Sim, sim. E daí tu dizia assim, bom, mas a pessoa escreveu, então escreva também, né? Uma coisa... Porque a Julia Cameron, ela fala dessa questão da inveja como um... Ela trata a inveja como uma maneira, deixa até que eu peguei aqui pra falar pra vocês, como uma técnica de estagnação mesmo, né? Ah, de ficar assim, vendo o que os outros estão fazendo, e daí eles, bom, eu não vou falar... Ah, mas a pessoa teve a oportunidade, ela conhece as pessoas, ela não sei o quê, e daí tu vai e não faz, né? Ela trata isso, assim, metade de um capítulo desse livro aqui, O Caminho do Artista, sobre a questão da inveja, mesmo, né? Daí ela diz assim, dá um exemplo, e ela dá umas técnicas, assim, de tentar burlar isso, por exemplo, eu lembro assim, a minha... Eu lembro do exemplo que ela deu, a minha irmã Beth tem um estúdio de gravação, e eu não tenho, então eu não vou fazer as coisas que eu tenho que fazer, que eu teria que fazer no estúdio, porque eu não tenho. Aí ela dá como remédio, vai e transforma a dispensa, tira a dispensa lá e transforma num quartinho de gravação, pronto, está no mesmo patamar da irmã Beth, enfim. E aí ela fala também que a inveja aí é como um mapa, um mapa de cada um, porque se tu está invejando o trabalho, enfim, intelectual de uma pessoa, é porque tu quer fazer uma coisa parecida, então vá e faça, né? Ela trata de uma maneira, assim, bem pragmática mesmo. Mais coisa que tem sobre, que bloqueiam, bom, o tempo, o tempo, o tempo, pela agenda lotada, a falta de tempo, mas esse eu quero deixar para falar no final, e o tempo, isso eu vejo bastante aqui na oficina também, essas crenças ageístas que a gente diz, sabe, de preconceito, assim, eu Leila tenho 41 anos, então eu não posso começar a fazer fotografia agora, vou fazer uma faculdade de cinema agora, aí eu gosto também de uma coisa que a Julia Cameron fala que ela estava falando isso, de que não existe idade, né, para começar as coisas, e que daí um aluno ficou muito revoltado com ela, assim, que era presencial a aula, e brigou com ela, disse assim, sabe quantos anos eu vou ter quando eu conseguir tocar piano bem? Aí ela disse, a mesma idade que tu vai ter, se tu não começar agora, eu não sei nada, eu achei bom demais isso, a idade vai ter a mesma. A diferença é que você vai chegar lá sem ter feito. Exato, eu achei bom demais isso. É, é. Então, essas coisas, assim, é uma coisa que bloqueia bastante as pessoas acharem que elas não têm idade. Outra anedota sobre isso foi uma coisa que eu não sei, mas eu tenho certeza que eu vi o Niemeyer falando que ele começou a estudar francês, acho que com 90 anos, ele morreu com 104, né, então com 90 anos ele começou a estudar francês e um repórter perguntou, nossa, mas com essa idade vai começar a estudar francês? Por quê? E daí ele disse, mas por que não? E daí se a gente pensar, se ele estudou francês até ele morrer, ele era fluente? Estudou, estudou 14 anos. É, eu acho engraçado que as pessoas matam a gente. Matam. Né, assim, é uma coisa meio, assim, com essa idade, tipo assim, o resto da frase é o seguinte, você já vai morrer mesmo? É. Né, o resto da frase é esse, né, você já vai morrer mesmo? E na verdade é uma besteira, né, a gente não sabe até quando vai viver, hora nenhuma, né, de vez em quando alguém fica muito incomodado com a minha produção, assim, porque eu publiquei uma coisa, porque eu fiz outra, ou porque eu fiz as duas ao mesmo tempo, de vez em quando a pessoa fica muito incomodada demais com a minha, e alguém vem falar comigo, fazer uma terapia gratuita, né, vem falar um negócio assim, nossa, mas você, sempre assim, no seguinte sentido, eu vou adoecer, eu vou, vai acontecer uma desgraça comigo, porque eu fiz alguma coisa. Porque você está trabalhando muito. É, e eu estou trabalhando porque eu quero trabalhar, né, eu podia fazer bem menos, sem, sem grandes sanções, e, mas eu gosto muito de fazer, não vejo muito, assim, que outra coisa, eu penso assim, o que eu estaria fazendo nesse momento? Eu não quero estar fazendo outra coisa, né, eu não quero estar vendo TV, eu não quero estar num churrascão, eu não quero, é simples assim, sabe, mas de vez em quando as pessoas se incomodam com a gente, deve acontecer com você, com um monte de gente. E aí eu fico pensando assim, como é que a gente, que é um jeito de entender a vida, de vez em quando eu penso em uma certa pressa, que tem a ver com esse lance do tempo, ao contrário, assim, eu não sei até onde eu vou, eu não sei até onde eu vou, eu quero ter feito as minhas coisas, né, perdemos um ator aí bacanérrimo ontem, um cara com 42 anos, um cara mais novo que eu, é, a minha idade, né, então assim, eu não sei, eu só sei que quando rolar, eu não quero ter uma lista de frustrações muito grande, não, vou ter, certamente, né, vou ter e algumas coisas, nem vão ser por falta de ter tentado, não, eu tentei e não rolou, né, mas é um troço engraçado esse lance, eu acho que mais incomoda é esse lance humano, né, mais do que outras coisas. Muito, e eu percebo assim, é, bom, ali, falando com o pessoal no curso, assim, e falando da minha experiência também pessoal, as famílias não estimulam, né, a gente, a ser artista, estimulam a ser advogado, ser médico, ser dinheiro. Claro, até faz cara feia, se você falar que quer fazer música, cai todo mundo pra trás. Nossa, nossa, eu conheço várias pessoas que rolou cara feia, eu conheço gente que largou a faculdade de medicina, foi fazer música, e as pessoas dizem assim, ah, é um louco, né, hoje eu conheço, ele é professor de música, hoje, os filhos dele todos fizeram faculdade de música depois e estão ali, maravilhosos, né, mas então rola isso muito nas famílias e desestimular, né, as pessoas de pensar, de pensarem como artista, de não, eu vou fazer tal coisa e tal, mas rola isso também que tu falou, né, Ana, depois, das pessoas se incomodarem com quem tá fazendo, né, de se incomodarem com quem tá fazendo, porque na verdade, eu percebo assim, que a maioria das pessoas que se incomodam, e aí eu pensando assim, quando que eu me incomodava muito com o que os outros estavam fazendo? Quando eu não tava fazendo, né, quando eu não tava fazendo, eu dizia assim, poxa, mas aquela pessoa ali não, eu faço melhor que isso, entendeu? E aí, quando eu comecei a fazer, parei de me incomodar, então, hoje, eu vejo quando as pessoas se incomodam com, contando assim, por exemplo, se incomodam com o teu trabalho, é porque elas estão, elas queriam estar fazendo alguma coisa e não estão, não necessariamente o que tu tá fazendo, né, mas elas, então, isso atrapalha muito mesmo. Tu falou da questão do tempo e também tá acabando o nosso tempo, então, eu quero falar uma coisa que eu acho que daí é geral, mesmo pra quem teve estímulo quando era criança, ou quem tem estímulo das pessoas que estão ao redor, enfim, que é a questão do tempo, mesmo, o tempo enquanto relógio, né, essa coisa assim, vamos dizer assim, que a gente vive sobrecarregado de coisas, e aí, são relatos frequentes que eu escuto assim, pô, mas eu tô fazendo mestrado, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não tô conseguindo escrever, né, bom, mestrado, doutorado, mas tem gente que tá com um monte de coisa que não necessariamente é uma coisa que tá pra produzir, mas tá com agenda lotada, tá o tempo inteiro no celular, tá não sei onde, enfim, aí, eu coloquei aqui que a questão assim, que a gente precisa do ócio criativo, né, que a gente precisa diminuir a quantidade de atividades pra conseguir criar. Não tô te falando, Ana, que tu tá fazendo demais, não é isso, mas é aquela coisa assim, sabe, tu tá fazendo coisas que estão relacionadas com o teu trabalho. É, priorizar, né, o que você quer fazer, né. Tu falou do churrascão, falou lá no outro enquanto das férias, eu, mas mil vezes eu passei fim de semana em casa escrevendo esse livro que eu falei que tá pronto e eu tava super feliz que eu não tava em lugar nenhum, o lugar que eu queria tá e aí eu tive super compreensão em casa, né, do sertão aqui do meu companheiro e não, mas eu queria tá em casa, eu queria tá aqui escrevendo, então assim, aquelas agendas, um milhão de eventos, um milhão de coisa e aí eu coloquei aqui, ó, tem uma frase do David Lynch, o David Lynch eu usei um pouquinho também no curso, um pouquinho não, usei bastante, esse aqui em Águas Profundas, ó, criatividade e meditação, o sertão vai colocar ali no chat pro pessoal o nome e ele fala o seguinte, tudo que desvia o indivíduo, claro, né, David Lynch lá naquela situação privilegiada dele que ele pode viver só fazendo os filmes dele, os quadros, enfim, não tem problema de dinheiro, de ter que trabalhar com outras coisas, enfim, então tudo que desvia o indivíduo do caminho da descoberta não faz parte da vida artística, a vida artística implica liberdade, aí ele pergunta, é um pouco egoísta? E ele diz, não, não é egoísta, isso só significa que se precise de tempo pra criar, tá? Então a coisa do tempo, e aí ele, a Sandra Cisneros, no prefácio desse livro aqui, A Casa da Rua Mango, também fala que escritoras, né, porque ela tá falando dela própria, né, escritoras, então escritores, né, seres criativos, eu vou dizer assim, precisam de silêncio, privacidade, longos momentos de solidão pra pensar, né, então a gente nessa agitação aqui a gente precisa de tempo pra, e eu falei pro pessoal, pra, eu recomendei, puxa, não peguei aqui, mas aí tu pode colocar isso, então, que é a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, eu acho que é assim que pronunciei o nome dele, tá? Não sei falar coreano, que é a sociedade do cansaço que ele fala o seguinte, que os desenvolvimentos culturais da humanidade, a filosofia, por exemplo, eles devem ser uma atenção profunda, contemplativa, o ócio profundo é importante pro processo criativo, tá? E aí ele fala que o Walter Benjamin chama esse ócio profundo de pássaro anírico, que choca o ovo da experiência. Se o sono perfaz o ponto alto do descanso físico, o ócio constitui o ponto alto do descanso espiritual, e aí tu pode criar. E aí o Byung-Chul Han, ele fala assim, que a coisa de ser multitasking, né, aquela coisa que a pessoa tá falando, ele diz que isso não é pra ele, não é uma evolução, porque quem é multitasking é o animal na selva que precisa comer, cuidar da prole, porque vê se ele não vai ser caçado, entendeu? Eu e o Sertão, a gente até começou assim, a gente antes ficava comendo e vendo um filme, agora a gente ou come ou vê o filme. Eu disse assim, a gente não é animal da selva que precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então essa coisa assim do tempo, de ter tempo, de como tu falou semana passada, proteger o teu ato criativo, né? Então assim, tanto no espaço, né, as pessoas, ou pessoas, me deixem aqui no silêncio, mas quanto no tempo também, eu vou colocar na minha semana uma hora que seja pra escrever, ou vou colocar quem tem disponibilidade de horário, eu vou colocar no meu dia uma hora e meia, duas horas, três horas. Eu contei o meu exemplo de quando eu era advogada, eu tinha duas horas de almoço, eu trabalhava numa empresa com cartão, assim, né, que se passa pro, cartão ponto, né, que passa o horário. Mas eu tinha duas horas de almoço e eu podia ficar lá na minha salinha, não precisava sair de lá, podia ficar lá. É, só passar o cartão. E aí eu tinha duas horas pra escrever. Essas duas horas, o que eu escrevia bem nessas duas horas era 15 minutos, meia hora, né, porque aquela coisa de ficar parada ali. Mas eu tirava as duas horas pra isso. Aí eu até fazia um multitasking lá, comia, quando escrevia, mas tudo bem. Mas eu arranjei essas duas horas pra mim ali. E depois, depois que eu perdi essas duas horas de almoço, não tinha mais como fazer isso, que era na mesma empresa, mas em outro lugar que eu não tinha uma sala, eu comecei a escrever no fim de semana. Eu tirei o fim de semana pra isso. Então, assim, é uma coisa, assim, de pensar no tempo e da gente diminuir nosso ritmo também, nesse sentido de, o que tu falou, priorizar, né, o que que eu quero fazer. Eu quero fazer as coisas que são relacionadas, enfim, com a minha escrita. O que que você vai investir, né, o que que você vai investir naquela hora. Exato. Sabe uma coisa que foi importante pra mim, tem muitos anos isso, nem sei quantos, eu tava fazendo um serviço de revisão de texto pra uma revista de educação e parou na minha mão um artigo de uma pessoa falando sobre eu não vou lembrar exatamente a expressão mais, mas o problema é o seguinte, é como o outro gasta o seu tempo. Ah, que legal. Entende? Tem uma expressão lá que eles usam, enfim, é um lance que tem bibliografia e tal. Tá. E aí, lendo aquele artigo, eu comecei a ficar tão incomodada porque os outros colonizam o tempo da gente e uns mais que outros. Uns mais que outros, até. Uns estão mais ferrados que outros, vou falar ferradas que outros. E aquilo começou a me incomodar porque a gente não se dá conta. Você acha que tem que atender, que tem que estar ali, que tem que ser naquela hora, porque o outro quer, porque o outro diz, porque o outro te deu uma lista. E aí, naquele momento, eu lembro que me deu uma clareada, assim, e eu falei, cara, a gente já tem tanto tempo capitalizado pelo outro, quer dizer, eu tenho que ser funcionária de alguém, eu tenho que ser empregada de algum lugar, ele vai pagar lá o meu salário, mas eu tenho que fazer um monte de coisa que eu não quero fazer, inclusive. Exato. Isso já é suficiente, isso são muitas horas da minha vida, principalmente agora, agora que a gente não se aposenta mais, é a vida, é a vida da gente, né? Isso não é o trabalho, isso é a vida da gente. Então, eu comecei a pensar o seguinte, eu preciso ter mais cuidado com as horas que sobram, né? E essas horas que sobram, eu sinto muito, mas eu vou fazer o que eu quiser. Maravilha, Ana. Agora, a gente não consegue fazer só o que a gente quer, mas em uma medida X, você consegue educar as pessoas que te importam, porque um monte não te importa. Ah, sim. Então, é um pouco assim, se a pessoa, você nem é grande amigo, nem nada, tá achando ruim, né? A gente não se deu, é. Agora, tem aquela meia dúzia ali, uma dúzia, que te interessa, te importa, são pessoas que, se ficarem chateadas, você também vai ficar chateado, enfim. Essa galera tem que ser educada, todo mundo junto, né? Tem que ser assim, olha, isso é importante pra mim. Então, eu ficava muito intrigada, eu vou dar um exemplo besta, né? Que acontecia na minha casa, na casa dos meus pais, quando eu era adolescente, que era uma tal da pelada da segunda-feira que o meu pai tinha, que era sagrada, era sagrada. Ele se arrumava todo, com um negócio no pé, e uma malinha cheia de coisa, de futebol, e ia pra lá, e ficava à noite, e voltava feliz, e a minha mãe não tinha nada parecido. Nada. Nenhuma hora. E, ao mesmo tempo, eu me lembro, quando a gente ia, éramos quatro filhos, né? Marido é mais ou menos um quinto filho, né? Então, era uma galera assim, e quando a gente saía em bloco, ou porque meu pai ia levar todo mundo pra algum lugar, ou porque cada um ia fazer uma coisa, minha mãe ficava numa alegria que ela não conseguia disfarçar. Por quê? Porque ela ia ficar sozinha umas três ou quatro horas, e, geralmente, o que ela ia fazer? Dormir. É muito violento. É muito violento. É muito, 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 Não, exatamente, porque eu falei assim, aqui, eu tive essa, vamos dizer assim, o sertão foi compreensivo comigo nesse ponto, claro que, no início, a gente teve que acertar as coisas, mas, eu sei de um monte de gente que senta pra trabalhar e os problemas surgem pra trabalhar no seu livro, ou no que for, na sua dissertação, na sua tese, e os problemas surgem, de repente, do nada. sabe? Começa uma bateção, né? Bate panela, bate na porta, criança chorando, enfim. Tudo é muito grave, tudo tem que ser agora, Tudo tem que ser agora, é incrível, mas, assim, várias pessoas me contam isso, várias pessoas. E, às vezes, também, olha, eu conheço uma pessoa que tentou fazer como eu, dessa hora do almoço, e aí, os colegas ficavam incomodados. É, por que que você fica aí, né? Você tá dando hora. Começou a surgir trabalho na hora do almoço. Sim, o perigo é esse, o perigo de você ficar é esse, né? Ah, já que você tá aí mesmo, né? Mas sabe que eu acho que também tem uma virada, assim, um pensamento meio geral, que é o entendimento, a gente tava falando isso também, sexta-feira, né? O entendimento de que escrever é uma espécie de hobby, é uma bobagem, né? Então, tá ali debaixo da... Isso é o forro da coisa, né? Então, assim, se você vai pro seu, sua salinha lá, pega o seu computador, pega as suas coisas, e para em algum lugar e fala, ó, pessoal, agora eu vou escrever. Ninguém leva muito a sério, ou é raro alguém realmente levar a sério, olhando praquilo como, olha, ela tá trabalhando, deixa ela lá trabalhar. Não interessa você estar escrevendo um poema, não interessa o que que é, é o seu trabalho, né? Então, acho que tem uma compreensão que despreza um pouco, assim, né? É um hobby, faz isso na hora vaga. Se a pessoa fala assim, eu tô indo ali estudar pro vestibular, todo mundo faz silêncio, né? É. Ou eu tô indo ali, tô com prazo judicial, tô precisando fazer aqui, domingo de noite, prazo é amanhã, né? Não sei como é que funciona agora, mas antes era assim, as pessoas param, fazem silêncio, desligam a TV. Agora, é qualquer coisa, não é só escrever, é qualquer coisa relacionada com arte, tá? Deixa pra outra hora depois, né? Isso, é. Mas eu achei muito interessante isso que tu falou, Ana, de educar as pessoas. Essas pessoas que interessam, a gente tem que conversar com elas e explicar, né? As que interessam. As outras. É, essas que interessam, a gente tem que, né? Uns respeitar os outros, enfim, né? Isso tem a ver. Porque, às vezes, a coisa só é respeitada lá na ponta, lá no fim, naquele dia que você vai lançar seu livro, naquele dia que você ganha o prêmio, né? Naquele dia. Aí vai todo mundo, vestido de roupinha de domingo, bater palma pra você. Mas ninguém participou do processo, ninguém te ajudou durante o processo, o processo foi muito sofrido, você teve que pedir, pelo amor de Deus. Teve briga, teve DR. Gente, DR é um porre por causa disso. Teve DR, teve nananã. Aí, na hora que ganha prêmiozinho, eu sou meio, eu sou rancorosa dessas virginianas, né? Eu também sou rancorosa. essa coisa de, essa coisa de, no final, ficar com orgulho de você, súbito, né? Porque, ah, porque saiu uma fotinha no jornal, subitamente você ficou importante. Eu não gosto disso, eu acho que tem que ser importante o tempo todo, ou não ser o tempo todo, né? Se não interessa, não interessa. Não interessa. Agora, tem até essa meia dúzia aí que a gente convive e ama, né? Que a gente precisa fazer uma troca com essas pessoas, né? Agora, tem uma galera que vai falar, vai, né? E, na verdade, não tem essa ascendência sobre nós, né? Sobre o que você, de fato, vai fazer. Não mora com você na sua casa, né? Nem nada disso, né? Deixa eu te falar umas coisas que o pessoal falou aqui, ó. Fala. Aí, você comenta o que você quiser, tá? A Mônica Leite falou que teve uma entrevista com a Julia Cameron, que ela falou que grande parte do que a gente considera neurose é, na verdade, a criatividade bloqueada. Ah, que bonito isso. Ela comenta isso aqui, peraí. Nossa, teve coisa pra caramba. Peraí, gente. Ainda nem abri a caixinha aqui do... Deixa eu achar onde eu tava. O Flávio Fargas, queridíssimo, ilustrador, cara bacanérmico, pergunta se o Politicamente Correto também é fonte de bloqueios. acho que de bloqueio, não. De bloqueio, não. Mas é uma... É uma pedrinha, né? No sapato ali. É, é uma pedrinha. É, porque, na verdade, assim, pelo menos... Eu tô falando, gente, da minha experiência aqui nas oficinas. A gente conversa sempre muito sobre isso, tá? Eu faço, assim, como um leitor sensível que se diz, né? Que é... Pra ver, assim, eu digo, ó, gente, isso aí pode incomodar as pessoas, enfim, e tal. E o autor, a autora decide se vai... Vai encarar ou não vai, né? Vai encarar ou não vai. É como funciona um leitor sensível numa editora mesmo. Ele diz, ó, isso aqui é racista. Não, racista é crime. Racismo é crime. Mas isso aqui pode incomodar tal grupo. Aí o autor e a autora, eles vão decidir se eles colocam ou não. Eu não acho que isso seja uma questão que bloqueie, não. Mas a pessoa vai ter que pensar. Sim. A Mônica comenta de novo aqui, precisamos viver nossa criatividade pra nos libertar. A Ana Cláudia fala, se não sonhar pra realizar, a gente morre mais cedo. É mesmo. Muito bem. A Marjo Araújo fala, nossa, o ócio criativo é o sonho. Paulo Menechelli... Não, pode falar. É o sertão, Paulo Menechelli. Ah tá, a Noé, ele colocou aqui o livro, o David Lynch aqui. É, o sertão. A Ana Cláudia disse, ócio criativo, Domênico Demasi, excelente livro, abriu minha mente numa época que estava muito sobrecarregada, filhos pequenos, trabalho, faculdade, foi ótimo. Aí a Carol fala aqui, pra quem tiver assinatura do Kindle Unlimited, o livro da Leila tá gratuito. Tá vivendo sobre seu livro aqui. Porque, na verdade, porque ele esgotou, né? Ele foi, a edição e a primeira reimpressão esgotaram. Então tá podendo baixar lá, hein? Pode. Muito bom, muito bom. Deixa eu ver aqui. Eu só tenho uns em casa aqui. A Carol também fala do coreano lá, é, do, não dá pra falar esse nome, né, gente? Critica a sociedade, critica a sociedade da alta performance. A Luana fala, sociedade cansada é o que nos define. É. Ela tá falando aqui. É, aí a professora Camila Queiroz tá falando assim, ah, vocês são perfeitas? Ah, Camila. Ela tá comentando que realmente a escrita não é vista como trabalho, né, nesse sentido. Gustavo Pontelo, que é um vizinho aqui, o que a gente chama de gurão, amigo de infância, que alguém teve que trabalhar pra concluir os livros que eu leio. Ele fala, é, alguém trabalhou. Geralmente com muito custo. É. Né? A professora Camila falando do produto final. é, a Carmen Venturi, ou Venturi, não sei, a colheita é comum, mas o capinar é sozinho. É triste, né? Isso que a gente tava comentando da pessoa só aparecer no fim, né? Depois que deu certo, aparece um monte de gente. É. O Laércio, que é outro queridão aqui, a minha esposa tem certeza que quando eu paro pra escrever, é porque eu estou livre pra fazer alguma coisa pra ela. Sacanagem. É, Laércio, é sofrido, Laércio. O negócio é feio. Agora multiplica isso aí por uns 10 que você entende quem é uma mulher escrevendo. Exatamente. Por uns 10 não, por uns 20, vai? É. É isso aí, mais um monte. Porque nasceu a mulher. Aí a Ana Lu, eu anotei mais uns aqui, a Ana Lu, falou que lá no começo, quando a gente tava falando do momento da pandemia, que muita gente ficou mal e tal, ela falou que pra ela foi o contrário, que ela usou a escrita como tábua de salvação. Eu acho também que foi pra muita gente, né? Muita gente foi. Foi. Foi ali pra conseguir sobreviver a esse negócio. A escrita, a leitura, enfim, qualquer... A Ariana dizendo o contrário, que o medo dá uma paralisada na gente também. Também. Quando eu falei que a escola dá uma travada também, que tem aquela coisa do não pode errar e tal, A Carmen brincou assim, a escola é a faculdade de letras. É, pode rolar, né? Pode rolar. E tem cinco coisinhas aqui na minha caixinha. É. A professora Camila querendo, vamos fazer uma oficina de escrita criativa. Camila, a Leila faz muito, viu? Isso é a profissão dela. Você pode conversar com a Leila aí, que tem... Quase todo mês tem turma nova. Aí, ó. Eu tenho umas quatro turmas que continuam assim, que são mais antigas, mas acho que a cada... A cada bimestre eu abro uma turma nova. Aí, ó. Tem toda hora, viu, Camila? A escola... Feito água, o perfil, tô falando. A escola ainda mantém... Ah, sim, sim. É porque tá feito água e só aparece o coisinha aqui. A escola ainda mantém uma estrutura opressora e produtivista, assim como a sociedade capitalista é. É, de fato, a escola é um lugar meio engraçado, muito cheio de coisas ambíguas e bastante conservadora, né? A Ana Lu, ela pergunta, o bloqueio também tem origem na falta de aceitação dos pais na adolescência, concorda? Concordo. A adolescência é complicada, né? É a hora que a gente tá escolhendo as coisas e aquele monte de gente escolhendo pra nós, né? É. Nossa, muito. Concordo muito. Mas também na infância, né? Na adolescência, mas também na infância. É? Dos pais. É. A Thaís Guimarães, que é escritora aqui também, ela tá dizendo, não entendi esse lance de bloqueio na escrita provocado por uma pessoa. Isso não seria algo pra resolver na terapia? Eu não sei não, Thaís. Se é só na terapia, não? Eu acho que pode ser na terapia, mas pode ser em caso. Mas qual é o problema de resolver na terapia? Não é um problema não. É. Não, e mesmo sem a terapia, eu acho que é uma conversa entre as pessoas que estão ali se atrapalhando. É, é. Claro, não precisa necessariamente. Pode ser um diálogo, né? É, eu acho que é uma conversa, ou sei lá, se não for pra terapia, né? Eu não sei, eu devo ter algum preconceito nesse sentido, porque terapia pra mim é uma outra etapa. É. Dá pra conversar antes, né? É. A Nath Morgana diz o seguinte, eu travo quando sei que a minha escrita será avaliada, mas quando eu não sou avaliada, ela flui. O que fazer? Faz de conta que não vai ser avaliada. Deve. É. Finge que não. Finge que é sobre ti. É, mas realmente, né? Tem que superar, né? Eu vou dizer pra vocês, eu era super tímida pra falar em público, e aí um amigo meu, lá da empresa que eu trabalhava, que é a Petrobras, tá, gente? Ele disse assim, ó, Leila, finge que não tem, a gente era obrigada a dar palestra, duas palestras por ano, finge que não tem ninguém. Eu vou sentar bem na tua frente, finge que tu tá conversando comigo. Acho que é a mesma coisa. É a Camila, né? O que que falou? A Nath. Não. É a Tati. A Tati. Não, Nath Morgana. Nath Morgana. A Nath. Nath, finge a mesma coisa. Finge que não vai ter ninguém lá, que a gente tá escrevendo só pra ti, que ninguém vai ver. Aí flui. É um negócio difícil, né? Realmente, é. Essa coisa do se o outro vai falar, né? É. E pior que não tem muito como escapar, porque se não é o professor, é alguém, algum leitor, alguém que não gostou, alguém que, de alguma maneira, a gente tem que dar uma blindada nisso, assim, né? Não ao ponto de ficar arrogante, né? Isso. Não ao ponto de ficar arrogante. É. Nath, a questão assim também que pode fazer é o seguinte, o texto tá bom pra aquilo que tu queria que ele tivesse, esse tem que ser teu foco, porque mesmo que se faça a coisa mais fantástica da história da Terra, sempre alguém vai criticar, sempre alguém vai criticar. Então, eu acho que a gente tem que estar feliz com o próprio trabalho. Eu cheguei aonde eu queria chegar, nesse meu trabalho aqui? É isso. Aí os outros são os outros. Enfim. Ana, só queria colocar mais uma coisa aqui, que eu encerrei, eu comecei o curso lá, encerrei ele, falando o seguinte, uma perguntinha que tem no livro da Julia Cameron, que é assim, por que que todas, todos nós, deveríamos usar nosso poder criativo? Daí tem a Brenda, o Ellen, que fala, porque nada torna as pessoas mais generosas, alegres, vivas, corajosas, cheias de compaixão, indiferentes a brigas e acumulação de objetos e de dinheiro. Eu achei tão legal isso. E aí eu vou fazer isso lá e vou propor aí para o pessoal também, para vocês pensarem por que que a criatividade, a arte na nossa vida, ela nos torna tão felizes, né? Por que que... É nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, as pessoas estão indo muito atrás de filmes, séries, música, literatura. Muito, muito. E é uma coisa que a gente tem que pensar, especialmente, porque quando é, eu espero que esse pesadelo acabe, que a gente volte até o Ministério da Cultura, que a gente volte até a ter investimento na cultura, que as pessoas voltem a entender que dinheiro público para a cultura é importante, né? Porque tudo que a gente está vendo hoje, os filmes que estão nos entretendo, os livros que a gente está vendo, tudo passou por algum investimento na cultura, né? Então, enfim. A Carmen pergunta para você se você tem turmas mais longas, duração, deve ser. Carmen... Conta como que é. Aproveita aí, nós vamos ter que encerrar mesmo. Aproveita, conta como que são os seus cursos, onde que o pessoal vai. Isso. Vocês podem conversar comigo pela página do... Antes eu tinha no Facebook, mas eu não estou atuando muito lá, não. Então, as turmas, eu estou fazendo propaganda e tudo pelo Instagram. E as inscrições, tudo pelo Instagram. As turmas de... Essa de criatividade e desbloqueio, elas eram só três aulas, porque era uma coisa muito específica. as de criação literária, elas costumam... Elas são três... Na verdade, são três meses, tá? Três meses, então, são doze aulas, tá? São doze encontros. E quem, depois desses doze, continua escrevendo um romance, um livro de contas, enfim, só poesia que eu não... que eu não acompanho nenhum livro de poesia, a não ser a Valdênia, que está aí, que escreve, enfim, uns versos maravilhosos, que ela continua ali comigo. Mas, porque é outra coisa, né? Na prosa, poesia, enfim, sabe? É outro lance. É outro lance. Mas, eu... O pessoal que continua escrevendo seus livros, eu acompanho. Eu, na verdade, nas minhas oficinas, a gente já... Dois romances já foram publicados, tá? Uma das pessoas ficou três anos aqui comigo. E a outra ficou, escreveu em um ano e meio. É... E tem mais... Dois romances já estão publicados, mas tem alguns outros prontos que não estão publicados, até de pessoas que eu vi que estão aqui, mas não vou falar, então... Que estão com os livros prontos que eu estou dizendo, vão atrás de publicar. E... E eu continuo acompanhando agora uns... Nove projetos de pessoas que estão escrevendo, tá? Então, assim, na verdade, o curso mesmo de criação são três meses, tá? E depois é um... Tem esse acompanhamento. É, quem quer continuar, quem quer escrever um livro, daí eu continuo acompanhando, de prosa, né? Muito legal, muito legal. Gente, eu imagino, tinha aqui uma... Teve hora aqui que bateu perto de 50 pessoas, eu imagino que todo mundo tem algum interesse ligado à prática mesmo, né? À produção do texto e tal. Então, Leila, eu te agradeço demais, muito legal, muito legal essa... Tomara que inspire, pessoal, e se tiver com algum bloqueio... Tomara que inspire, tomara mesmo, tomara mesmo. Se quiser, você quer dar algum recado aí, fique à vontade. Não, eu queria te agradecer, né? Agradecer a todo mundo que participou, né? Como eu disse, eu tive que fazer um pocket show, porque, na verdade, o curso eram seis horas, mas sempre vai mais, né? Porque eu não encerro ali, né? E a gente fez aqui em uma hora, mas foi muito bom. Eu espero que tenha... Não, mas é uma degustação. É degustação, isso. É, degustação. Eu acho que a ideia é que as pessoas, enfim, usem suas criatividades pra gente ser feliz, né, Ana? Tá muito difícil já o entorno, então, acho que a gente encontrar coisas boas e bonitas pra colocar na nossa rotina, acho que é isso que importa agora. Além de sobreviver até a vacina. É, temos que chegar lá, né? A Mônica tá dizendo aqui que sofreu demais pra escrever o mestrado dela e terminou há dois anos e não conseguiu mais escrever. Mas, esporadicamente, ela se dedica à poesia, porque sem ela, não vivo, ela diz. Ai, que lindo. E a Fê Rídio pergunta qual é seu Instagram. Alguém quer pôr aqui, gente, o Instagram da Leila? É Leila Underline Souza Underline. isso, ali, ó. Isso. A Carol colocou, coloca também, também, Sertão. O Sertão vai colocar também ali. Ô, Júnia, de nada. O pessoal tá agradecendo. A gente que agradece, gente. A gente que agradece, muito tempo. Obrigada. Tomara que tenha sido bacana pra vocês. E a Leila tá aí no Instagram. Se alguém se animou aí, né? O pessoal que tá bloqueado aí. Isso, mas nem pela criação também. Eu coloco ali várias dicas também de criatividade, indico livros, essas coisas aí e tal. Muito legal. Muito legal. Obrigadíssima, viu? E vamos conversando, né? Que estamos aí. Vamos, vamos, continuamos. Continuamos. Parabéns. Valeu. Obrigada, viu, Leila? Beijo a todos. Beijão. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até logo. Eu não sei desligar, né? Eu não sei desligar. Vou. Ah, gente, importante. Quem quiser certificado, é por e-mail. As meninas colocaram o e-mail aqui. Se alguém puder repetir o e-mail aí, gente. E quem... Essa live fica salva aqui na IGTV do Ana Digital, mas a gente transfere ela pro canal do YouTube. Ah, que legal. Daí meu pai vai poder ver que ele não tem Instagram. Tem um canal do YouTube que é Aula Aberta, é o nosso projeto. Todas as lives de 2020 pra cá estão lá. E demora uns diazinhos, porque às vezes o pessoal fica um pouco ansioso, porque demora alguns dias. Mas esses alguns dias, é porque a gente baixa daqui, edita pra colocar uma aberturinha, uma vinheta lá, e as meninas colocam todas as referências que a Leila citou, tudo que tiver link, tudo que for nome, link, página, a gente coloca as nossas estagiárias queridas que estão aqui. A gente coloca pra facilitar pra vocês. Então, quem perdeu, quem chegou atrasado, quem teve que sair antes, vai lá, assiste, e já link, tá tudo linkado lá, já pode pegar, baixar, comprar, o que for. Tá bom? Obrigada, viu, gente? Obrigada, ao meio aí, ó. Beijão, Leila, até logo. Beijão, tchau, tchau. 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 Tchau.